Atenção, tem um esquadrão inimigo caçando você. Tem um inimigo descendo na área, olho no céu, baixa confirmada, já achei o resto deles. Peguei o dedo da caixa, rapidão. Já tem inimigo caçando. A neblina está sumindo, cuidado com os inimigos. Tem uma caixa de armamento chegando. Atenção, tem uma caixa de armamento chegando. Ai não estou com o dedo da caixa, droga. Atenção, tem uma caixa de armamento. Eles perderam você de vista, bom trabalho. Me miraram. Preciso de recall no ar. Entendido, vante na estação. Gás se aproximando. Estou vendo o inimigo. VAR Combustível do Vante acabando. Voltando pra baixo Preciso de reforma no ar Entendido, bonte na estrada Tá tudo embaixo? Tô vendo o inimigo Baixa confirmada Já achei o resto deles E o inimigo descendo na área Cuidado, bonte saindo da AO Dinheiro aqui Boa baixa Marcando o resto desse esquadrão no mapa Boa caçada Cadê o... Cadê o... Baixa confirmada Combustível do Vant acabando Voltando pra baixo Ai foi triste Ai foi triste Soldado inimigo chegando Inimigo eliminado Use o mapa tático pra achar o resto deles E aí E aí E aí E aí O que é isso? Não é bom de 12, hein, filhão? Errou o tiro todinho Porra Alvo abatido, marcando o resto deles Vamos abraçar a fada, vamos abraçar a fada aqui, rapazes Preços da estação de compra ajustados Inimigo eliminado Use o mapa tático pra achar o resto deles Alvo abatido Marcando o resto deles Ai, meu Deus Obrigado, jogo Porra, pra pular pro outro lado O boneco cai Cuidado agora A resurgência vai acabar Boa, baixa Marcando o resto desse esquadrão no mapa Boa caçada Tem um inimigo descendo na área Olho no céu A liquidação acabou O cara pulou no meus peitos, mano Pula no meus peitinho O cara pulou no meus peitinho Rapaziada Marcando o resto desse esquadrão no mapa Boa caçada Marquei os outros operadores desse esquadrão Vai pegar eles Ainda tem 24 inimigos Mata todos eles A resurgência já era Tem mais segundas chances Arramba Solta um 10 Só mais um pouco Entendido Bante na estação Ah, meu filho Suma Ó a dificuldade Cuidado Bante saindo da A.O O cara é escondidinho aqui, mano Você tá no top 5 Leva a vitória pra casa Fala, Certo Design me é ideal Joga The Division? Joga não, meu parceiro O Jota vai trazer em breve aí Ele falou A gente tem aqui no Você tá perdendo o The Division Aí nunca chegou a jogar não Eu comprou o quê? Por vinte e poucos reais Não foi o 2? 10 contos Comprou por 10 contos O The Division 2 Comprou por 10 contos Meu parceiro E aí E aí E aí Os caras estão aqui em cima, mano Gás se aproximando TG, rapaziada 32 kills aí Embora